Galera, aqui só por questão de curiosidade, eu tô com uma Highlux 2003 aqui, ó Que ela tá com problema de injetor Aqui o dono do carro comprou dois bicos novos, ó Vocês podem ver, tá vendo, ó Na concessionária, tá aqui um deles Tá aqui o outro, tá Vem uma roelinha em cada um, né Esse aqui é o famoso IART de seis fios, né, ó Esse aqui já é o da borrachinha laranja, né O outro também, né Dois da borrachinha laranja E aqui na minha região, um injetor desse aqui tá custando Três mil seiscentos e noventa reais, né Foi o que o dono do carro pagou Ontem por cada um deles aqui, né Então aqui se somado a quase oito pontos Dois bicos injetor Então só por questão de curiosidade aí na região de vocês Você que tem Highlux desta versão aqui, ó Cento e setenta e um cavalos Injeção dentro de dois Quanto é que vocês já pagaram em bico injetor novo Desse aqui, lembrando que O valor aumentou bastante, né Há uns tempos atrás custava dois quinhentos um bico desse Subiu bastante o valor Então comenta aí embaixo Você que tem Highlux Quanto você já pagou em um bico desse aí na sua região Tá Aqui na minha região tá custando três mil seiscentos e noventa A unidade Beleza Valeu